Fala galera, beleza? Aqui é o Alisson, tudo bom com vocês? Bom galera, eu estou um pouquinho sumido aí, né? Por causa de algumas coisas, começou as aulas da faculdade, né? Pra quem não sabe, eu estou fazendo faculdade de publicidade e propaganda Eu terminei o terceiro ano passado, já engatei com a faculdade, então Ficou aí meio difícil essa semana, porque eu estava indo esses dias pra faculdade Ajeitando o horário e estava difícil pra poder gravar o vídeo Aí eu tirei um dia assim pra gravar vários vídeos pra gente ir liberando na semana toda Porque, né? Tem que liberar que a gente não pode deixar as pessoas sem informação Não posso deixar vocês sem informação, né? Eu tenho um compromisso com vocês também Mas agora eu tenho um compromisso maior que com a faculdade Mas então, esquecendo isso um pouquinho, o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês Como compartilhar a sua internet 3G do seu Lumia para outro dispositivo Então, eu estou aqui com o meu Galaxy Tab Olha aí o link Estou aqui com o meu Galaxy Tab e o Lumia Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, deixa eu botar a senha aqui Nós vamos em configurações E logo aqui em cima, em compartilhamento Vai ter assim Compartilhamento de internet Aí você vem aqui e ativar Você tem que estar com o seu 3G Então, aqui embaixo aparece o nome de sua transmissão Vai ser no QNUMA 720-2165 E a senha é essa A senha que ele dá A senha rotativa, ela vai mudando Acho que não é a mesma senha aqui Beleza, você pode conectar até 8 convidados na sua rede Então, eu cliquei aqui Agora vamos aqui no tablet Vamos no Wi-Fi Não sei se vocês estão vendo a tela direita Porque ele está descarregando Vamos em configurações aqui E aqui já vai aparecer conectado Porque eu já conectei antes Aí conectado a rede Então, ele acessa de modo até rápido Vamos olhar aqui o Face Se o seu 3G estiver bom Ele já vai atualizar com as notícias de agora Aí, está vendo? Ele atualiza bem rápido Ficou bem bacana Para quem não conhece também Esse é o visual novo do Facebook para Android Pelo menos o meu está sim Não sei o que Às vezes vai ficar uma barrinha preta aqui embaixo Mas aqui embaixo mudou Tem um spoiler do Facebook para Android Então, ele funciona de modo bem bacana Dá para você ver suas notificações Fotos Tudo aparece aqui bem rapidinho Aí, bem rápido Bacana Dá para ver a foto aí A camisa da faculdade Que a galera está fazendo Dá para ver bem rápido Curtir, comentar Acessar sites e tudo Vamos Aqui no Instagram Até o Instagram Abre bem rapidinho Não demora Está demorando um pouquinho Porque acho que o 3G está meio Mas dá para abrir direitinho Você funciona a internet Bem legal Bem bacana mesmo Dá para fazer esse compartilhamento Então, o vídeo de hoje foi isso Você aprendeu um pouquinho Como compartilhar Vamos desativar aqui Como compartilhar Sua internet Para outros dispositivos Que tenham Wi-Fi Então, vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo É só clicar no joinha Daquele seu belo joinha Compartilhar De seu nos favoritos E compartilhe o canal ConexonFly Beleza? Eu vou lá Forte pra todos E valeu!